E o nosso destaque inicial é a expansão da presença da Cocatrel, uma das maiores cooperativas de Minas Gerais, em cidades do sul do estado. Um novo armazém foi inaugurado em Córrego do Ouro, distrito de Campos Gerais. O município é um dos maiores produtores de café de Minas. A inauguração foi marcada pela grande presença de cooperados e convidados. Mais um investimento da cooperativa no apoio ao cafeicultor da região. Abrindo a cooperativa aqui, a Cocatrel, é muito importante porque facilita muito o trabalho da comunidade, dos associados. Dá mais garantia para o cafeicultor? Dá mais garantia, porque a gente chega e entrega aqui, é fácil. Esse investimento para nós, eu acho que foi ótimo, porque nós estávamos precisando desse investimento aqui. Porque é uma coisa que a gente vem indicando há muitos anos, então conseguimos. E mais garantia para o cafeicultor? Com certeza, mais garantia para o cafeicultor. Fiquei muito contente de vir, é uma coisa que eu acho que vai servir, não para mim, mas para todos, para todo mundo. Então vai ser uma coisa muito bem-vinda. As instalações do moderno armazém, com capacidade para 30 mil sacas, permite receber cafés a granel, bags e sacarias. O recebimento diário, a gente tem um investimento no maquinário para em torno de 4 a 5 mil sacas dias. A gente consegue receber, então, café a granel, café em bag, café em sacaria, com agilidade, rapidez e segurança para o cooperado aqui de Corre do Ouro. É um investimento que, como você disse, vai agilizar toda a entrega e trazer a garantia da Cocatrel para o cooperado aqui. Sim, esse investimento, ele garante a rastreadibilidade, a segurança e a agilidade para o produtor aqui de Corre do Ouro. Para o município de Campos Gerais e para o distrito de Corre do Ouro, um investimento que reafirma a importância da região na cafeicultura em Minas. Para o município é importante demais, porque hoje com essa geração de emprego que está, você vê quantas pessoas vão trabalhar aqui, são pessoas a mais trabalhando. Então, hoje é uma geração de emprego. Então, para o município, hoje, a gente só tem que agradecer a Cocatrel de estar investindo no nosso município. E para o distrito, então, nem se fala, porque hoje o distrito é uma cidade. Então, para nós é uma importância muito grande e o momento da gente estar aqui incentivando e dando uma palavra de amigo por isso, porque é um investimento, porque se já gastar dinheiro aqui, vai gastar mais. Para a gente é muito grande, porque nós vivemos da agricultura, então o café hoje é o carro-chefe nosso hoje. Nós se destacamos em 2017, nós foi o maior produtor de café do sul de Minas. Então, a importância para nós da Cocatrel aqui é de valia, de tamanho de importância, que não tem nem palavras para falar. Os cooperados sabem do trabalho que a Cocatrel realiza e ficam tranquilos quando o assunto é segurança na hora de depositar a safra. Isso vai facilitar a vida dos agricultores em questão de despachar com esse café, de levar esse café até a cidade. A questão do custo também facilita para que o trabalho seja mais agilizado, a entrega desse café seja mais ágil. A segurança, que se torna também um pouco mais seguro, uma vez que seja mais curto o trajeto. Com isso, o distrito se torna um pouco mais independente. O aumento no volume de cafés que recebe das cidades onde atua e também para atender as reivindicações dos cooperados, levaram a direção da Cocatrel a investir em novos armazéns. A Cocatrel não para de investir. É muito importante que a gente esteja próximo do cooperado. E Corrego do Ouro, dentro do município de Campos Gerais, que é o maior município do sul de Minas Gerais em produção de café, a Cocatrel não poderia estar fora, não poderia estar longe do cooperado. E como tudo que a Cocatrel faz, tudo com muita qualidade, com muita técnica. E é isso que nós fizemos aqui. Um armazém moderno, um armazém compacto, porém, um que tem de mais moderno em termos de estrutura e de recebimento de café dos cooperados. Além de muita agilidade, muita rapidez, também redução de custos. E o que é o principal? Segurança. Confiança de que o café está bem guardado, está em um local seguro, próximo da sua fazenda. E que isso não só agiliza o trabalho, mas dá muita tranquilidade para o cooperado. A Cocatrel está na sua 11ª filial, não só recebimento, mas armazenagem e loja. É uma plataforma de serviço que nós entendemos que é muito importante trazer todo esse conceito de loja, de prestação de serviço, de facilidades e de recebimento com agilidade e segurança para o nosso cooperado. Olha os nossos parabéns aí a Cocatrel. Importante essa proximidade com o cooperado. Irmães! 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 Legenda Adriana Zanotto